O homicídio aconteceu por volta de 7h30 da noite na Praça da Integração, que fica no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina. Francisco Marques Júnior tinha 19 anos de idade e morreu depois de levar vários tiros, inclusive na cabeça. De acordo com os moradores, ele passava pela praça quando foi surpreendido por um homem que sacou a arma e efetuou os disparos. Em seguida, o assassino correu e entrou no carro preto, onde estava outra pessoa. Os familiares de Francisco Marques Júnior afirmaram para a polícia que o jovem era usuário de drogas. Por isso, a principal suspeita é que o crime tenha sido motivado por ajuste de contas. Conversando com alguns familiares aqui, a gente pôde colher que parece que o rapaz tinha envolvimento com drogas. Quando isso acontece, geralmente é algum acerto de conta, alguma dívida, alguma coisa desse tipo. O capitão ainda disse que nos últimos dias nunca se viu tantas mortes de jovens por causa do tráfico de drogas. A gente tem trabalhado de ultimamente para diminuir, mas a gente sabe que esses crimes vêm acontecendo com frequência, realmente. Não.